O ano de 2022 foi de muitas realizações e trabalho para a Prefeitura de Rio Branco. Portanto, nada mais justo do que se despedir e abraçar a chegada de 2023 com muita paz e alegria. Pensando nisso, a Prefeitura preparou a maior festa de Réveillon de todos os tempos na capital acriana. Desde o início da tarde, a população começou a lotar o calçadão da gamileira para presugiar o evento, dançar com as diversas atrações musicais e brindar o Ano Novo com uma belíssima queima de fogos. Com alegria, o prefeito Tião Bocalon se despediu de 2022 e abraçou a entrada do novo ano com muita fé e otimismo. Uma mensagem de paz, de alegria, de muito amor para todo mundo e que eu tenho certeza absoluta, 2023 será uma outra virada com muito trabalho, quase um bilhão, praticamente um bilhão de reais de investimentos, mais de 85 médias e grandes homens. É muito trabalho, é muito emprego e é isso que a Prefeitura vai fazer, gerar emprego para as pessoas poderem ter dignidade. Quando o relógio marcou meia-noite, uma explosão de cores tomou conta das margens do Rio Acre e fez o calçadão da gamileira virar dia. Eu não sou daqui de Rio Branco, é minha primeira vez aqui e foi muito bom, foi maravilhoso na verdade, prestear essa festa maravilhosa. Eu sou daqui de 2023, que sejam de muitas bênçãos, prosperidade para todos nós. E o Branco está de parabéns, sou de Rondônia, Ariquemes, foi lindo gente, incrível, maravilhoso. Muitas realizações, conquistas, que o nosso prefeito seja uma pessoa que nem ele é, amável, gentil, compreensível, para de todas as circunstâncias, educação, saúde, isso que é importante. Após a queima de fogos, o prefeito Tião Bocalon e a vice-governadora Maílza Gomes foram prestigiar o Réveillon do Governo do Estado na Arena da Floresta. E hoje eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho à população de Rio Branco, à população acriana, desejar um feliz ano novo, prosperidade, que a família seja a união cada dia. Que Deus abençoe a todos os nossos governantes, o governo do Gladys Rungameli, prefeitos, prefeito Tião Bocalon, que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso estado, seguir em paz com Deus no coração, trabalhando muito para melhorar a vida do nosso povo.